Cansaram foi? E dá uma olhadinha aí pessoal, olha essa paisagem aqui Massa, demos uma paradinha para tomar uma água, comer um biscoito É poeira que você não consegue ver Aqui está a CB500 aqui do... é uma CB500, é? CB500X, uma CB500X do Bibio E essa aqui, essa aqui é a XRE190 do Luciano Toma no cafezinho, olha o Luciano está tomando um café com bolacha Pode despertar o sono Mas uma coisa é certa, a brincadeira está muito boa É poucos que tem o privilégio, viu Evaristo e Luciano? De estar dentro de uma selva virgem como essa nossa aqui Tudo bem que tem armadeireira aí, que tem projeto de manejo Mas assim, são poucas pessoas que tem o privilégio que a gente tem de estar aqui, olha Dentro da natureza, vendo árvore de 60 metros de altura Coração da Amazônia, né? Nem no coração da selva Algum dia tu imaginou que ia estar aqui, dentro do meio da floresta Amazônia? Eu nunca imaginei isso A ideia de vocês era voltar pela 319, né? É Olha só aí, a gente está aqui, olha E aqui está passando um avião aqui por cima Que pena que ainda tem fumaça, olha Tem que tirar uma foto É isso aí Fazer uma parede aqui, tomar uma água E aí a gente continua Bora continuar Agora já são 12 e 12 Meio dia e 12 Vamos andar mais 50 km Aqui vamos fazer o rango Até aqui já foram 130 km Então vamos parar lá no No 180 Nessa paradinha a gente tomou uma água Comer um biscoito, tomar um café Vai dar para aguentar até Vai dar para aguentar até Chegar lá nesse Nesse local Mas o lugar que é um É um espetáculo E aqui mais um pátio da Da madeireira Vamos dar uma olhada 140 km até aqui Tem mais 40 km Até o local onde nós vamos Fazer o nosso rango Fazer o nosso rango 150 km Chegamos aqui nesse local Mais um Um pátio da madeireira Um Que parou Um Que parou Um Que parou Um Maranhão Um Um oi mas o bibio vai esperar lá na frente lá lá no banho que ele falou o bibio foi na frente e ele falou que ia dar uma pescada a gente vai seguindo aqui devagar e aqui a estrada já deu uma uma enlargecida novamente ó ficou melhor e ficou mais larga e aqui mais um pátio de madeira e agora para onde nós vamos agora ae pra cá já estamos a cento e cinquenta e seis km de itaituba ae ae e agora começou a chuviscar bem fininho a não tem cara que vai chover agora não é só um chuvisco mesmo agora já é uma e meia cento e setenta quilômetros até aqui ainda falta mais dez até o local que o bibio falou para nós que disse que ela no km cento e oitenta agora para cá o saldo deu uma baixada esfriou e ainda tem mais dez km ae após duas horas nós chega lá no quilômetro cento e oitenta e essa árvore ficou bem no meio da a estrada essa rodovia aqui dá para passar qualquer carro nessa época agora do ano no verão pode ser que ela fique pior ruim no inverno como ela é um texto que tem não tem cascalha mas é barro acredito que aqui no inverno deve ficar bastante liso agora no verão é bem tranquilo toda raspadinha sem buraco aqui passa qualquer carro de boa agora já é uma e cinquenta e dois e agora começou a chuviscar mais forte cento e setenta e oito km tá faltando mais dois até o cento e oitenta pegando uma chuvinha aqui na tranjuruti só uma garoa pra cá já molhou legal ó já deu para baixar a poeira aqui já não levanta mais aquela aquela poeira continua chovendo é bem fininho acabou a poeira aí acabou aquele calorzão aqui no painel da minha moto já tá marcando cento e oitenta km deve estar perto do local onde o o bibiu falou agora ficou bom se se atravessar qualquer animal na estrada da pra ver o rastro molhou a aquele pó qualquer animal que passar nessa parte aqui escura vai ficar as pegadas e o tempo agora fechou mas por enquanto tá chovendo fino só uma garoa vou ficar de olho aqui na estrada se eu ver algum rastro andar assim sem poeira é bem melhor agora já são duas e vinte cento e oitenta e sete até aqui ó chegamos nessa área aqui que tá aberto que foi já tem fazenda aqui ó já tem fazenda aqui ó sítio já tem boi tem uma ponte grande aqui com cento e oitenta e sete o bibiu falou que era cento e oitenta nele ó olha a moto dele lá e o riozão aqui é top . . . e o riozão aqui top 내가 . . oõe é top Dá uma olhada aí na água. Tem até um barco. Começou a ficar liso. Pra chegar e dar tempo de fazer a comida. Mas quando eu tô tirando o fogão aqui. Toró. Foi água. Aí sujou agora que limpou. Se eu fizer comida. E se eles estiverem fazendo comida lá. Aí quando eu vou fazer. Aí a água sujou. Agora limpou. Vou esperar eles chegarem. Porque é assim. Eu cheguei nesse treco. Para que ele tá aí. Ou a gente faz a comida. Que eu come aquela sopa. Ou a gente vai lá pra beira do rio. Porque vai escurecer rápido hoje. Porque tá escuro. Aí a gente vai puxar uma lona lá. Tem que dormir. Feito rei. Fazer uma janta boa. Ou a gente faz aqui. Bora ver aí. Agora já são duas e meia. E olha o tempo aí pessoal. Até aqui deu cento e... E oitenta e sete KMs. Passar com a mão. Porque a gente quer esses galhos finos aqui. Com a mão mesmo. Dá esses galhos aqui é fino. Como que é o nome do rio aí Bibi? Arapiuns. Arapiuns né. Bora dar uma olhada no riozão. Arapiuns. A nossa ideia é montar acampamento aqui mesmo. São duas e meia. Pelo jeito que vai chover mais. E as motos estão com os pneus lisos. Pneus... De asfalto. Então mais correta nós. Montar acampamento aqui. E ficar por aqui mesmo. Esse aqui é o riozão. O rio Arapiuns. O Bibiu falou que esse barco... Tem um barco aqui ó. Esse barco vem de Santarém. Ele falou que quando tá... Quando tá mais cheio... Vem até balsa e encosta aqui nessa... Nessa rampa aqui que eles fizeram. A balsa vem trazer material pra eles aí. E aí vai sair esse peixe hoje? E aí? Rapaz viu o tucunarézão batendo. Vem aí ó. Eu vi o tucunarézão batendo aqui agora. Não, tucunarézão aqui pra nós vamos jantar ele ó. É o tucunarézão que tá batendo aqui. E é isso pessoal. A gente vai... Procurar meio de pegar aqui um rango. Depois a gente vai ver se a gente consegue pegar um peixe aí pra gente jantar. O peixe tá batendo ó. Agora é pouco... Tucunarézão bateu aqui ó. E o tempo promete. Hoje a noite... Deve vir bastante chuva aí... Pela frente. Olha só como é que tá o tempo aí ó. Truvão pra todo lado. Acho que daqui a pouco... Tá vindo água. E olha só pessoal. A gente já... Já cortou aqui os galhos. Mas vai dar pra gente passar aqui tranquilo com as motos. Lá pra baixo. Aí quando a gente tava... Mexendo aqui. Cortando essas galhas. Apareceu dois parceiros aqui de... Viajante também. E aí guerreiro. E aí jovem. Como é seu nome? Pedro. Pedro e o... Marcos. Marcos. Tu vindo de onde? Santarém. Mas hoje saíram de onde? Santarém. Rurópolis. Saímos de Rurópolis de madrugada. Passamos na balsa em Itaituba às sete da manhã. E viemos logo... Atrás de vocês aí. Por pouco a gente não vinha aqui. Quase a gente se topar na estrada, né? Mas deu certo pra topar aqui, né? Mas vocês tem canal ou estão viajando só pra... Não. É a primeira viagem aí. Estamos começando. Só pra conhecer. Se Deus permitir a gente conseguir ir mais longe. Quem sabe um canal no futuro. E aí? Mas vocês são também de Santarém? Santarém. E o Pedro é de Rurópolis. Ah, Rurópolis e Santarém, né? Tão conheço o Braguinha. E aí no caso aqui vocês vão pra Juruti ou vão... Vamos pra Santarém. Vamos dormir na Cachoeira do Aroã. E amanhã, meio-dia, a gente vai pro Porto do Aninduba. Se não me falha a memória. Pra descer pra casa. Deixa eu mostrar aqui as motos dos... Dos parceiros aí, ó. Essa é uma Bróis. E uma Lander. As duas também estão com pneu... Pneu liso, igual a nossa aí, ó. Aí pra cá, choveu. Só que eles estão sem... Eles estão sem barraca. Então a ideia deles é chegar hoje lá na Cachoeira do Aroã. Aí nós, como nós temos barraca... A gente vai montar acampamento por aqui mesmo. Aí amanhã a gente segue. Galera, olha o que o Evaristo aí, ó. Nosso amigo Evaristo pegou um piau, um araculhindo. Evaristo, já vai ser pra janta, não vai não? Esse aqui já tá reservado, já. Já vamos jantar como reis. Rapaz, gente, olha aí. Que felicidade. O tamanho do piau que o homem pegou. Deixa eu dar um zoom. Tá, mostra aí, irmão. Olha, pela mão dele, gente, a gente vê que é um piau muito bonito. Vamos pegar mais que eu pra nossa janta. Eu pego com a sacola aí. Bora, Luciano. Ajuda, te presta mesmo pra cuidar dos peixes, já que tu não pega nada. E aí, dona Alissa, vamos jantar um peixinho hoje, hein? Vamos. Luciano aí, ó. Olha aí, ó. Nossa janta aí, ó. Isso aí, galera. Agora a gente pegou um piauzão. Dois agora, né? Agora a gente pegou um, agora o outro. Vai dar um freio, mano. Pelo amor de Deus, não deixa ele cair na água, não. Sai daí de perto, que tá me dando medo, rapaz, de perder esse piau. Segura, filho. Agora vamos ver qual é o maior. Tem que pesar, que você ainda bem uns 5 quilos. E olha só, pessoal. A gente colocou as motos pra cá. Aí eu fiz uma massinha ali de trigo com... Com flocão. Aí eu já consegui pegar um piau, só que eu não tava filmando. E o Luciano pegou o outro. Vou mostrar aqui o... Piauzão pra vocês. Olha o tamanho do bichão. A janta já tá garantida. Olha só. Esperar que o Luciano pega o outro pra mim registrar pra vocês verem aí. E olha aí, pessoal. A gente tá tentando pegar aqui mais um peixe. Peguei um, o Luciano pegou o outro. E agora o Bibiu tá tentando ensinar nós. Aqui pegar os aracu. Ele tá jogando a linha dele pra cima da minha aqui. Eu tô esticando ela pra poder jogar. E é isso aí. Enquanto a gente... Não sai esse... Passar com dois. Passar com dois piauzão. Ligaram aqui pra janta. Enquanto não sai esse outro peixe, a gente vai... Vou levantar o drone aqui e dar uma olhadinha de cima aí. A vista aqui do rio Arapiões. Passar com dois piauzão. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E olha aí, pessoal Vamos tomar um caldo de De piau Só faltou o colorau Que não tem, mas vai assim mesmo O bicho tá mais branco E olha aí, pessoal Nós temos até energia aqui O negócio aqui é chique E aí, Luciano Só o filé Só o filé, ó Esse aqui sim, ó Uma comida fresquinha na beira do rio Top demais, ó É isso aí, pessoal Agora vamos encarar aí, ó O piau Essa vai ser a nossa janta de hoje E esse barulho que você tá ouvindo aí, pessoal É uma das rãs que tem aqui, né Na beira do rio Deixa eu fazer um barulho esquisito É isso aí A gente vai pegar Aqui a janta Pra gente se recolher aqui Os mosquitos tão atacando E aí, então, pessoal Agora já são nove horas A gente já jantou Todo mundo já tá Deitado Agora é só deitar e descansar Pra gente continuar a viagem amanhã Então é isso Um abração a todos E até amanhã Ou até o próximo vídeo Valeu